Oi pessoal da Art Blitz, tudo bem? Eu sou o Cirilo Luna, faço o personagem do Rei Davi na série Reis. O Davi, todo mundo sabe, é o rei escolhido segundo o coração de Deus. E a relação que ele tem com Deus, com o poder superior, me encantou e me encanta cada vez mais. O Davi passa por problemas, passa por dificuldades, inúmeros percalços durante a vida dele inteira. Desde quando ele é escolhido para ser rei até quando ele praticamente morre. Então, isso me encantou demais e me encanta cada vez mais. Porque apesar de tudo que acontece com ele, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, ele em nenhum momento questiona Deus, em nenhum momento ele perde a fé dele. Muito pelo contrário, ele só vem fortificando cada vez mais essa dependência que ele tem com Deus. Acho, não, tenho certeza que aproxima a figura do Davi com todos nós é exatamente isso. A gente consegue ver nele o nosso pai, o nosso irmão, um amigo, a gente mesmo. Porque ele é realmente muito humano. Ele é uma pessoa que tem a bondade, ele tem todas as características positivas, mas ao mesmo tempo ele tem a humanidade dele porque ele erra, ele peca, ele se arrepende do que ele fez. Então, isso tudo aproxima bastante. Porque a gente acaba se identificando com o Davi, acaba se reconhecendo nele. Eu já passei por algumas dificuldades na minha vida, como todo mundo. E olhando agora para trás e vendo tudo que o Davi já passou, eu olho e falo, nossa, não é nada. Não é nada comparado ao que o Davi enfrentou durante a vida dele em toda. Então, de alguma forma, isso fortificou a minha fé e a minha visão sobre a vida mesmo, como um todo. Tenho certeza que eu sou um outro Cirilo, um outro ator, depois da série Reis. Ele tem sete esposas na sexta temporada, na oitava surge mais algumas. Mas é exatamente isso, cada uma tem a sua característica, tem a sua peculiaridade. E ele vai se relacionando de acordo com o que elas apresentam para ele também. E não é fácil. Eu confesso que para o Davi, vocês vão ver na sexta temporada, umas cenas, inclusive, muito engraçadas, divertidas dele, se relacionando com as seis, as sete esposas lá no Harém. Então, é uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ver, essa relação com todas as outras esposas. Ele sente, com certeza, uma grande atração. É uma coisa física mesmo, né? Ele está lá em cima do seu palácio, muito bem, vendo as vistas, e de repente ele vê ela lá embaixo tomando banho. Então, a parte principal, acho que dessa conexão, foi mesmo uma atração muito forte com ela. E como é proibido, eu acho que isso, de alguma forma, instigou ele, de alguma forma, sabe? Então, a relação que vocês vão ver com o Batseba lá na sétima temporada, ela vai muito por esse caminho, um caminho de tentação, um caminho de pecado mesmo. E acontece tudo o que acontece que vocês sabem, né? Depois que ele cede a essa tentação. É gravar uma série nesse ritmo que a gente vem gravando, né? Eu trabalho de segunda a sábado sem ter folga. Só tem folga realmente no domingo. Então, isso pra gente já é uma dificuldade muito grande, né? De estar aqui todos os dias da semana, inteiros, com texto decorado, aptos a fazer as cenas, tanto de luta, de guerra, quanto às cenas também mais psicológicas, que requerem emoção. Então, esse realmente é um desafio muito grande pra gente, enquanto ator, enquanto artista. E fazer o personagem, né? Que tem toda essa camada, que tem toda essa dualidade, também não é fácil, porque é isso. O Davi, apesar de se mostrar, né? Pra todas as pessoas como uma pessoa bondosa, amorosa, ele também tem o seu lado sombra, né? Tem a sua parte sombria mesmo. Então, pra gente também isso é... É trabalhoso. É trabalhoso fazer, demonstrar, atuar em cima dessa personalidade tão rica, né? Como o Davi tem.